E hoje vamos para o tradicional vídeo que eu faço todos os finais de semana trazendo as principais oportunidades de dividendos do mercado Quarta semana do mês de abril, todas as ações que se encontram com a Datacom em aberto De forma resumida, vou te trazer Datacom, data de pagamento, valor por ação, preço teto de algumas empresas que estão presentes nesse vídeo Temos mega dividendos, algumas elétricas e sem delongas vamos para a prática E já vamos começar muito bem, falando sobre anúncio de dividendos de uma elétrica Uma elétrica que está presente na nossa carteira aqui do canal, a Copel que irá pagar um dividendo bem tímido, valor de 4 centavos na sua ação final 3 o que corresponde a um yield de 0,48% Eu vou te mostrar o quanto irá entrar na nossa carteira aqui do canal considerando esse novo anúncio CPLD 5, não possui liquidez, 14 centavos, yield de 0,73 Já sua ação final 6, irá pagar um valor de 4 centavos correspondendo a um yield de 0,48 Datacom para esse rendimento 22 do 4, pagamento previsto para 28 do 6 Vamos abrir aqui a nossa carteira de ações A Copel é o ativo número 3 do setor elétrico, possuímos 598 ações A nossa rentabilidade está 26,19% e considerando rendimentos 27,78 Lembrando que não estamos considerando esse novo anúncio Vamos pegar a calculadora, esses 4 centavos vezes 598 ações irá entrar na nossa carteira R$24,51 A verdade é que a Copel tem sido uma decepção para alguns investidores que olharam somente dividend yield É uma boa empresa, eficiente, rentável, com balanços sólidos Apresenta uma boa valorização nos últimos 12 meses de 24% Hoje está com alguns indicadores de evaluation bem esticados Como seu PL de 11,2, PVP está bem descontado 1,06, abaixo do bitmark do mercado, que é 1,5 vezes A grande decepção tem sido com relação aos seus dividendos Yield de 1,71 Ficará evidente ao analisar o seu histórico de dividend yield O motivo dessa grande decepção Muitos investidores olharam grandes dividendos em 2021 e 2022 E acreditaram que isso iria permanecer de forma recorrente no longo prazo Só que não é bem assim Até porque grande parte desses dividendos que ela pagou aqui em 2021 E também em 2022 são dividendos não recorrentes Devido à venda de alguns ativos E como se trata de dividendo não recorrente Eles não permanecerão de forma consistente ao longo do tempo E por não pagar esses grandes dividendos Ela tem decepcionado alguns investidores E a gente sempre falava naquela época A Coppel, tirando o dividendo não recorrente Tem capacidade de pagar ali entre 6% a 8% Com a sua nova política Entrando em Coppel, podemos esperar entre 6% a 8% A depender do seu endividamento Até porque A depender desse endividamento A empresa irá destravar a sua política Que prevê de 25% a 75% do seu lucro líquido Ela vem passando por uma pequena correção E novamente voltou a ter margem de segurança Vamos calcular o preço teto De acordo com o método Basin R$ 0,56 é a média dos últimos 5 anos Com o yield estimado de 6% Possuímos uma margem de segurança de 11,44% A segunda empresa Que também é uma elétrica E que também tem sido uma grande decepção Aos seus investidores É a AES Brasil Que propôs um dividendo bem tímido Assim como a Coppel Ele será de 0,07 por ação Um yield de 0,81% na cotação atual Data compra esse rendimento 22 de 4 de 2024 E ainda não foi informado a data de pagamento Vamos avançar e falar do Banco BMG Que anunciou juros sobre capital próprio É sempre importante lembrar da diferença De dividendo e juros sobre capital próprio Dividendo até o momento É isento de imposto de renda Já o JCP é tributado em 15% Sobre esse valor anunciado De 0,08 Será descontado 15% de IR Temos aqui um yield bruto De 2,51% O Banco BMG tem se destacado Nos últimos anos Tem pagado bons dividendos Um ativo para a gente colocar no radar 22 do 4 Será a data com o pagamento previsto Para 16 do 5 de 2024 E deixa aqui nos comentários Se você quer saber mais informações Sobre o Banco BMG Se ele está caro ou barato Vamos avançando E falar sobre a frase Que anunciou um dividendo de 13 centavos Um yield de 0,74 A data compra esse rendimento É o dia 22 do 4 O pagamento previsto Para 30 do 4 de 2024 Essa é uma boa empresa Uma empresa que está fora do radar De diversos investidores Vem apresentando bons resultados E pagando dividendos Aos seus acionistas Temos a Valide Que anunciou 30 centavos Um yield de 1,74% Dificilmente você irá encontrar Uma empresa do setor de tecnologia Que paga bons dividendos E com a Valide Não é diferente Data compra esse rendimento 22 do 4 O pagamento previsto Para 30 do 4 de 2024 Vamos falar sobre a Ipera Que anunciou 9 centavos por ação Um yield de 0,34 Data compra O rendimento da Valide 22 do 4 Pagamento previsto Para 30 do 4 Vamos avançando E falar sobre a Mitre Que anunciou 2 centavos por ação Yield de 0,59 Data com 24 do 4 Pagamento previsto Para 6 do 5 De 2024 Próxima empresa Uma empresa do setor De petróleo RECV3 5 centavos Um yield de 0,28 Calma Ainda iremos chegar Nos bons dividendos Data compra esse rendimento 24 do 4 Pagamento previsto Para 31 do 5 De 2024 Avançando Temos a Sabesp Que propôs Um dividendo De 1,44 Devido A cotação Estar bem elevada Temos aqui Um yield De 1,7 Na cotação Que eu gravei Esse vídeo Data compra esse rendimento 25 do 4 Pagamento previsto Para 24 do 6 De 2024 E agora A coisa está ficando Um pouco melhor Pois temos A proposta De dividendos Da Trisul Que no momento Está a 4,58 E esse pagamento Será dividido Em duas parcelas Total 16 centavos Como o valor Será dividido Em dois Temos o primeiro Pagamento previsto Para 31 do 5 8 centavos Segundo pagamento 30 do 9 8 centavos Temos um bom yield Na cotação atual De 3,5% Data com 24 do 4 Data X 25 do 4 De 2024 E agora Temos a Cirela Como eu disse A coisa começou A melhorar Temos aqui 59 centavos Um yield De 2,85 Data com Para esse rendimento 25 do 4 E não temos A data prevista Para o pagamento Da Cirela Temos a Brisanet Yield De 2,06 Código de negociação Brite 3 8 centavos Anunciado 2,06 Na cotação atual Data com Para esse rendimento 25 do 4 E ainda não foi Informado A data de pagamento Temos agora O primeiro Mega dividendo Do vídeo de hoje Proposta de dividendos Da HabitaSul HBTS 5 Valor proposto De 3,03 Correspondendo A um yield De 7,23% Data com 25 do 4 E ainda não foi Informado A data de pagamento E agora Temos a proposta De dividendos Da Usiminas Que possui Duas ações Em circulação Ação final 3 Anunciou 25 centavos E o de 2,7 Ação final 5 28 centavos E o de 2,74 Data com Para essa proposta Mesmo dia Da AGO 25 do 4 O pagamento Previsto Para 24 Do 6 De 2024 E novamente Uma empresa Que está presente Na nossa carteira Aqui do canal Anúncio De dividendos Da Petrobras Que será pago Em duas parcelas O valor total Será de 1,09 Para ambas As ações Só que percebam Que o dividendo Será dividido Em dois E a primeira Parcela Está prevista Para 20 do 5 54 centavos Por ação Já a segunda Parcela Está prevista Para 20 do 6 De 2024 E ela Será de 54 centavos Temos aqui Um bom Dividendio De na cotação Atual 2,5 Na ação final 3 E 2,71 Na ação Final 4 Data com 25 do 4 Data ex 26 do 4 De 2024 Como a Petrobras Está presente Na nossa carteira O ativo Número 9 Setor de Petróleo E gás 85 ações Uma excelente Rentabilidade De 57% E considerando Dividendos 80% Mostrando A importância Que os rendimentos Têm em uma carteira Pois se considerarmos Somente a nossa carteira De ações Ela está com 18,58% Agora considerando Os dividendos Estamos com 26,4% E temos um gráfico Aqui muito interessante Na nossa aba aporte Temos aqui Evolução dos aportes Barra dividendos Temos a composição Da nossa carteira 92% Foi aporte 8% Dividendos Vamos pegar aqui R$1,09 Vezes 85 ações Vamos receber R$93,33 Valor esse Que futuramente Irá somar Com a nossa rentabilidade Como dividendos Vamos avançar O código do ativo A média de dividendos Dos últimos 5 anos 6,31 Como se trata De uma empresa De commodity Uma estatal Uma empresa Que tem o maior risco Por trás A gente acaba Exigindo um yield Superior Ao método Basin E isso está Tranquilo Caso você queira Fazer algumas alterações Essa estratégia Não é engessada Como é o caso Da Petrobras Hoje Exigimos um yield Mínimo De 12% E com ele Chegaremos Ao nosso preço teto Que é de 52,63 Mesmo exigindo Um dobro Do método Basin Que prega 6% Possuímos Uma margem De segurança De 26,86% E agora Temos o Basa 3 Um banco Para ter no radar Até porque Além dessa proposta De 6,38 Existe uma proposta De desdobramento Que irá aumentar A liquidez Do ativo É um banco Que apresenta Bons múltiplos E também Excelentes indicadores De eficiência E rentabilidade É um ativo Para colocar no radar Após esse desdobramento Que irá aumentar A liquidez E assim O investidor Terá a possibilidade De entrar E sair desse banco Com uma maior facilidade 6,46% Será o yield bruto Data com 26 do 4 Pagamento Está a definir A próxima empresa CPFL Com valor proposto De 2,75% Temos aqui O segundo Mega Dividendo E o de 7,88% Data com 26 do 4 E ainda não foi informado A data de pagamento CPFL É uma elétrica Que a gente sempre tem No radar Uma elétrica Que dificilmente A gente encontrava Abaixo do preço teto Agora Com a atualização Do método Basin Para 2024 Possuímos Uma boa margem De segurança Que não tínhamos Em 2023 2,51% É a média E o de 6% Possuímos aqui 19,9% De margem De segurança Pois a empresa Se encontra 16,6% Abaixo do preço teto Que é R$41,90 E novamente Temos uma proposta De dividendos Da Copasa CSMG3 Valor de R$79 E o de 3,67% Uma empresa Que vem se destacando No setor De saneamento básico Pagando bons dividendos Dividendos Com previsibilidade E além disso Anunciando Alguns extraordinários Como esse De R$79 Data com Para esse rendimento 26 do 4 O pagamento Previsto para 10 do 5 De 2024 E vamos avançar E falar sobre A Caixa Seguridade Uma empresa Que se destacou Muito em 2023 E em 2024 A expectativa É que ela continue Pagando bons dividendos Caso você queira Um vídeo atualizado Sobre Caixa Seguridade Deixe aqui nos comentários Agora Se você quer saber O preço teto Projetivo Dessa empresa Vou deixar passando Aqui um vídeo Falando sobre Projetivo Dividendo trimestral CXSE3 R$55 E o de 3,5% Data com 26 do 4 O pagamento Previsto para 8 do 5 De 2024 Como ela está presente Na nossa carteira Assim como fizemos Na Copel E na Petrobras Vou te mostrar Quanto irá entrar No nosso portfólio Ela é o ativo Número 7 Setor de seguros Possuímos 322 ações Rentabilidade 81,7% E considerando Dividendos 92,19% E é importante Lembrar Que não estamos Considerando Esse rendimento Em aberto Vamos pegar Aqui 55 centavos Vezes 322 ações Iremos receber 177 reais E 10 centavos Pelo método Basin A empresa Irá se encontrar Muito acima Do preço Teto A média É de 82 centavos E o de 6% Não possuímos Margem de segurança Pois ela está 12,55% Acima do preço Teto Método Basin Que é de 13,82 reais E novamente Temos uma proposta De uma elétrica Eletrobras Que possui 3 ações Em circulação Vamos iniciar Falando sobre A ordinária A final 3 Que propôs 40 centavos Um yield de 1,07 Já sua ação Preferencial Final 5 Anunciou 2,43 Yield de 2,45% Ação final 6 1,82 Yield de 4,2% Caso essa proposta Seja aprovada A data Con será 26 do 4 O pagamento Previsto Em até 60 dias Próxima proposta Irani Rani 3 Anunciou 39 centavos Yield de 4,19% E os melhores Dividendos Estão ficando Para o final Da semana Temos aqui 4,19% Data com 26 do 4 O pagamento Previsto Para até 30 do 5 De 2024 Temos a proposta De dividendos Da Yield UQ3 27 centavos E o de 1,95% Data com 26 do 4 Pagamento Previsto Para até 31 do 12 De 2024 Abril E maio Costumam ser Os melhores Meses Para quem Busca Rendimentos Não se esqueça De se inscrever No canal E ativar O sininho Da notificação Eu conto Com o seu Apoio E ele é fundamental Um abraço A todos E bons investimentos E vamos lá